Existem dois aspectos da vida que precisam caminhar juntos para que tenhamos saúde, a alimentação e o exercício físico. Um não pode andar sem o outro. Exercício precisa da alimentação para ter energia. Alimentação precisa do exercício para não levar à obesidade. Interessante que quando pensamos na saúde espiritual, estes dois aspectos também precisam estar juntos. Ninguém cresce na vida cristã apenas se alimentando, ou seja, ouvindo sermões e lendo a Bíblia. O exercício é fundamental. É necessário sair do banco e compartilhar com outros o que se aprendeu. Porém, é igualmente perigoso se preocupar somente em ir, sem separar o tempo de qualidade para se alimentar da fonte do poder. Um exemplo disso pode ser visto em Marcos capítulo 8. Neste capítulo, encontramos a multiplicação dos pães e peixes. Perceba os três personagens principais envolvidos no milagre. No verso 6 lemos, Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os sete pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. O texto destaca três personagens, Jesus, a multidão e os discípulos. A multidão precisava de alimento. Jesus tinha um alimento nas mãos. Ele mesmo poderia entregar para o povo, mas decidiu escolher os discípulos. Tente imaginar o exercício que os discípulos faziam. Eles iam até Jesus, enchiam o cesto com pães e peixes, em seguida, iam em direção à multidão. Quando o cesto esvaziava, eles voltavam à presença de Cristo, para receberem mais alimento, para que assim, tivesse mais para distribuir. Esta deve ser a dinâmica da vida cristã. Nós nos enchemos na presença de Cristo, e em seguida saímos para distribuir o que recebemos. Quando sentimos que estamos ficando vazios, é uma alerta de que está na hora de voltar aos pés do Salvador. Venha estudar medicina, aqui! Eu já estou fazendo medicina, aqui! Obrigado.